Fala rapaziada, tamo de volta no Eurotruck Simulator, a galera me ajudou e agora eu tô com um mapinha novo aqui, tô jogando no mapel dourado, mas eu também instalei o tal do EAA E vamos tentar jogar nos dois aí de vez em quando o Eurotruck, eu sou bem noob, então não ligue se eu sair batendo o caminhão pra todo lado Eu dirijo no teclado, mas em breve, vamos ver como as coisas vão aí, eu vou tentar pegar um G29, nem que a gente parcelar em 50 vezes sem juros Então bora lá que eu tô aqui começando na cidade de São Paulo, vamos fazer nossa primeira entreguinha que é tipo um tutorialzinho Entrei no mapa, agora não sei se é um tutorial, o que que é, eu sei que eu tenho que entregar alguma coisa em algum lugar Só que o meu, meu esqueminha aqui sumiu, deixa eu achar ele aqui Aí, agora eu achei meu ponto de rota, agora vai! Você tá doido, fiquei preocupado agora Vamos lá, pressione F1 para olhar mais perto, não, não quero olhar mais perto não Ah, chegamos aqui no lugar da entrega, mano Primeirinha de todos, não, peraí, peraí Para, 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 você tá doido, já fiz merda já, rapaziada Aguenta aí tiozão, foi mal Dessa moral pra nós aí Agora sim, vamos, vamos dirigir certo, né mano Aí, vamos ver aqui, o que que a gente tem que fazer Vamos apertar Enter Será que a gente consegue dar essa estacionada aqui? Vamos tentar, né mano Vamos tentar então Vou ir bem rente aqui Agora já vou tentar virar pra lá Virar aqui o máximo que der Apertar a câmera 2 Acho que já dava pra ir, né? Na verdade Tá, que ela resona marota Eu sou ruim de boleia até na vida real Então não espero que eu seja bom No vídeo game Você tá doido? Não deixa bater não, aí Agora vamos pra frente um pouquinho Na maciota da gaivota Não deixa bater não, aí 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 Tá bom, tá bom Tá bom, parou certinho Reboca ali pra nós, tá bom Cê tá doido Sofremos pra caramba aqui, mas foi Deixa eu ganhar XP aqui Boa Vamos entregar mal alguma coisa aí, rapaz Essa é a sua sede Boa, tô um barratão aqui Bora, vai, hein E aí E aí E aí Felizmente não tem nada pra estacionar Parará, boa sorte Vamos ganhar dinheiro, né? Aqui você pode ver seu progresso Escolha seu próximo trabalho Vamos ver que tem pra nós aqui Seja contratado como motorista Ó, tem correio Ó, tem correio Não vou trabalhar no correio não Porque todo mundo xinga nós Vamos entregar esse gás aqui em Bertioga Não, não, não Vamos, 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 vamos nesse Fica esse aqui Tanque reservatório Vamos levar esse aqui Bora Tomando tererézão aqui Pra não dormir na viagem Ó, estradona de chão, rapaz Agora ficou bonito, ó Ó, humilde mais uma vez Tem o mano trampando ali, ó Vamos sair Já vamos dar aquele salve pra ele, né, mano? Só bora, então Caminhãozão aqui Eu não sei nem que marca que é, mas Vamos confiar que o bicho é bom O que que é isso aqui? Uma lombada? Já é bom devagar, já Você é doido? Deixa eu só ver o que que é isso aqui Ó, se não é passa rapidão aqui A cabeça já bate no teto, já Aquela seta marota Na educação Ninguém ali Bora dar aquela viradona monstra aqui Que já passei por cima das gramas O mano que cuida da grama aqui Já vai ficar full pistola comigo Mas desculpa aí, irmão Nós é barbeiro mesmo Não tem como não Aí Estradona aqui de... Aqui nós chamamos de estrada de cascalho Eu não sei como vocês falam Na cidade de vocês Aqui é a famosa estrada de cascalho Vai Tava indo Tava indo Me não pulando errado ali Rapaz Aí tá virando o que sabe Belezeiro Agora é só acelerar esse FUQ Pô galera Eu fiquei descuidando aqui Fui olhar o celular E bati o caminhão Foi mal Mas já desliguei o celular ali Agora não vai ter mais batida Não usem o celular Enquanto estiverem dirigindo Aí entramos numa via aqui Bruta Bora acelerar o carrinho 90 km nós podemos pegar Então bora Ó Caminhãozão mil graus Eu não consigo usar essa câmera Tem que me acostumar Eu acho que eu tô andando Pelo acostamento Não sei Beleza Vamos andar nessa câmera aqui Que é mais negócio Pelo menos pra mim Eu não tô acostumado com aquela outra Rapaz Caminhãozão aqui é rápido Só faltou fazer Tchuuu Vamos lá rapaziada Vocês estão acompanhando aqui O nascimento de um motorista Porque até agora Eu sou só um embrião do motorista Não sei nada Mas esse jogo de alguma Tem alguma coisa Que faz a gente viciar Mesmo sem saber jogar Eu fico abrindo ele aqui Brincando às vezes Ops é pra cá Aí E é muito relaxante Mano Você pega e sai andando Sem rumo mesmo E já era Quando vê Tá na hora de entregar Só alegria Vai sair de um Retorno a 500 metros aqui Mas vai seguir reto Ó Embuda as artes Quem quiser visitar O anão Mora É aí que ele mora Bora acelerar o carrinho Ah Esse mapa aqui Já é bem mais da hora Mano Os negócios são diferentes Obrigado aí pra rapaziada Que me ajudou Não sabia nem o nome Dos mapas Mano A galera falou Ó O Eldorado é bom O EAA é bom O Brasil não sei das quantas É bom Dá o fim instalando Né Mas como esse aqui É pago Eu peguei a versão Pro do Eldorado Tô fazendo com ele Depois fazer um vídeo Jogando no EAA também E por aí vai Só bora Tamo a 1h33 De entregar nossa carga 118km daqui Tamo podendo andar Aí a 90 Você tá louco Tá bom demais O que é aquilo ali Geekfera É evento É evento de nerds Aí né Caminhão Tem que cozinar Eita Quase que eu levei aqui Tô vendo se vai ter alguém Oferecendo uma armita Pra nós aqui Porque por causa do coronavírus Só nós tá trabalhando Aí né Galera do caminhão Se tiver alguém Distribuindo uma armita Aqui nós já para e pega Vai falando sério Só os caminhoneiros Mesmo que tão no rolê Né mano Os bichos são bruto mesmo Se os caras param O país para Mano Não tem como não Os caras são muito importantes Então salve pra todos os caminhoneiros Segura a buzinada aí pra vocês Ihuuu O rosto aqui na frente Vou mandar um pouco Na outra câmera Mesmo sendo horrível nela Ó Cê tá doido Deixando essa câmera É dois segundos Eu já bato o caminhão Já Já capota tudo Essa aqui eu acho Mais confortável De andar E também é mais Mais simulador Sei lá mano Dá mais cara De estar no caminhão Tá ligado Curvão na monstra Aqui ó Vamos acelerar Pra fazer a curva no gás Andar 80km Tu é gostoso hein mano Não dura quando Você tem que andar 40km E eu não sei onde tem os radars A galera falou pra mim Crisco anda pisado Só diminui Quando ver polícia E quando tiver radar Mas eu não sei onde tá os radars Véi Sou muito ruim nesse jogo Vocês não tem ideia Sou um iniciantão mesmo E aí Esse aqui Esse aqui Churrascaria Isso aqui Se for Nós podia parar ali né Mas né Não tem placa Não tem nada Só vamos Brother meu Me falou uma vez Se você quer saber Onde tem comida boa Na estrada É onde tiver caminhão parado Porque Caminhoneiro não come mal É verdade né Todo caminhoneiro é gordinho né Então provavelmente Isso tenha muita lógica Diz que caminhoneiro Trampa muito E não quer comer comida ruim Então só para Em um lugar que tem rango bom Fica aí a dica Vai parar na estrada Olha se tem algum caminhoneiro Comendo lá Se tiver pode parar Que é GG É o Manolo de moto Aqui mano Você tá louco Vamos tentar tirar Uma fina dele Brinks Coisa bonita Opa Coisa bonita Mas tem que ficar na estrada Aqui ó Doido Aí Agora sim Fui mostrar o caminhão Já quase chapuletei no carro Aí É um motorista Esse mapa aqui Tem bastante busão Da hora Também mano Ó Toma agora Uma hora E dezenove Do nosso querido Objetivo Da nossa querida Entrega A gente tem uma curvinha ali Será que a gente faz Essa veloura Que a gente tá aqui Tem que fazer né Aí Meter uma aceleradinha Pra já subir no gás Eita O que que é isso É treta É treta Eita Tem um caminhãozão ali mano Opa Sai daqui Eita 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 Freia Freia É irmão Os extintores Viado Tô dando seta Aqui ainda É o que eu tô fazendo Você é louco Tinha um caminhão Pegando fogo ali mano Será que alguém Já ligou o bombeiro Pro brotinho E se pá né Só vamos continuar Aqui então E esperar Que tudo dê certo No caminhão Dele Vou acelerar Aqui Queria fazer Essa viagem Perfeita Mas acabei Batendo Na hora Que eu fui olhar No celular Vou até cortar Pra não ficar Feio Se não Vocês vão Falar Que motorista Que é esse Que dirige Olhando o celular Foi mal Rapaziada Na próxima Eu dou exemplo Hoje Só tristeza Um túnel 1000 graus Você tá doido Que túnel bonito Da porra Os outros mapas Não tinham uns negócios Bonitos assim não Grande o túnel Belezeira Terminando o garoto Aqui Nossa Que paisagem Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu diminuo Um pouquinho A velocidade Pra nós Dar uma olhada Olha isso Mano Você tá doido Que da hora Esse jogo Mano Que foda Olha Eu acho que Vou instalar O reshade Nele Diz que ele fica Mais bonito Ainda com o reshade No The Hunter Eu uso E é outra vida O The Hunter Por si só É muito lindo Mas com o reshade Fica coisa mais Marabineu Olha isso Mano Que da hora Esse jogo Meu Deus Quase bati É isso aí rapaziada Toda vez que eu vou olhar Pra fora aqui Eu quase bato Mas não dá nada não Compensa correr o risco Nossa senhora O jogo é muito bonito Outro túnel Ou é só um viaduto Não sei Acho que é túnel também Dar uma quebrada Nessa velocidade Tá muito rápido Vou passar o busão Aqui E aí mano Buzinadinha monstra O que é isso aqui na frente É um passatão antigo Um voyagin Não sei Carrinho da hora Ali quadradinho Pá Uhul Olha que jogo bonito Bonito pra caramba Mas eu não posso olhar Pros lados Não Eu bato Porque eu sou muito ruim Mas um dia Eu vou aprender A ponto de conseguir Dirigir E olhar pros lados Eu tô naquele naipe Que pá Cuspir É aqui ó Nem pisca Tudo na ânsia De poder Entregar a minha carga Sem bater o caminhão Já bati uma vez ali Não fez nada Só encostou no muro Na verdade Mas né Que é fazer um bagulho Perfeito Tô andando assim Agora pra tentar Acostumar Andar com essa câmera Pelo menos Por um tempinho Aô Trem As montanhas Na mil grau Aqui ó Vamos entrar Aqui na cabine De novo Pra não fazer Essa curva Que se eu fizer Pela câmera de fora Eu vou parar Lá naquelas Que saça Opa Opa Olha a obra Querendo me derrubar Aqui não Aí sim ó Olha o governo Trabalhando aí Olha o seu imposto Sendo bem gasto Aí ó Só porque tá próximo Da eleição Se não tivesse Eles não iam arrumar não Já cagueto Já Tau 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 Barulhinho fazendo ali Nas luzes Ropén 68 É Agora é 65 Que que é 90 Tá vermelho Ah tá Lá atrás Eu tinha que passar menos Eu passei correndo Foi mal Perdoa nós Tentar fazer a primeira curva com essa câmera aqui Não consigo, cara, controlar por essa câmera aqui Qualquer toquinho parece que o caminhão vira tudo travessado Agora já na câmera aqui é marotinho, ó Aqui é mil graus Estamos a 56 minutos da nossa entrega, hein? Só vamos, tem uma combosa Ah, mas não, mano Vamos tentar ultrapassar essa Kombi aqui, pelo menos Será que não me pega a combosa? Vamos acelerar, fazer o possível Pode deixar a Kombi andar na nossa frente, velho Qual que é o amarelinho? Tem um carro amarelinho ali que eu não sei qual que é Parece um Fiat 147 E aí, combosa? Ó, estamos aproximando, vamos tentar, hein? Primeira ultrapassagem do canal é a Buitéboção Ó, jogamos de lado já Acelera, acelera Vamos deixar pra trás pelo menos a Kombi, mano Eu me recuso a andar atrás de uma Kombi Olha, tem uma galera meio que freante ali, hein? Vamos, vamos, vamos nesse mesmo pique aí Vamos bater Boa O que? Tem uma nave Caiu uma nave Tem uma nave em um caminhão, velho Como assim, velho? Esses caras estão transportando nave Um jato Caça da Força Aérea Então tá, né? Mas nessa estrada só existe espaço pra uma nave E a nossa Opa, quase que nós já bate no carro vermelho Vai lá, filho Nós somos a nave Vamos ultrapassar esse busão aqui também A Kombosa nós já deixamos pra trás Se não é correria Aô, tchau Já vamos tacar aqui pro outro lado E já vamos tentar ultrapassar isso aqui também Aí, ó Agora sim, vamos fazer aquela viagem com emoção Deixa eu coçar as costas aqui, meu Deus do céu Eu tirei a mão do mouse e já dá medo de capotar o Corsa Vou tentar ultrapassar esse caminhão aqui também Mas ele tá embalado, velho Não vai mais que isso, não Tá amarrado o nosso caminhão Acelera o FUK Vou dar uma olhada na natureza, tá bom? Aô Opa Tô notando uma queda de velocidade na rapaziada Mais um que ficou na estrada aí, ó Respeita os caminhoneiros, rapaziada Os caras dão um duro danado na estrada aí, ó Quebra Depende da ajuda de terceiros Só não parei ali Porque não dá pra parar, né? Mas quando você vê um caminhoneiro Você conseguir parar pra ajudar o Bro Só para Chegando aqui, o que é isso aqui? Pedágio? Meu Deus, até no jogo tem que pagar Vou passar devagarzinho aqui Tá vindo muito embalado Aí Enter Apagamos Já estamos ganhando um pouco A gente tem que pagar a pedágio Pelo menos a estrada tá lisa, né? Não tem o que reclamar Então bora Jogão bonito Tá porra Estamos perto Miracatu Registro Peruíbe Cê tá nóis Viagenzinha grande, hein, velho? Na hora que eu peguei ela Achei que era menor Peraí pegar esse aqui Que fica mais curtinho o vídeo Ah, fica assim Nunca ficou Eu tô afim de andar Por umas estradas de terra Que tiver aí, rapaziada Se souber do mapa é o Dourado Onde tem umas estradinhas Mais cabulosas também Cês podem falar aí Indicar pra nós Se não é gravar um vídeo lá Não tem importância não Conto com a ajuda de vocês aí Porque eu não manjo nada do jogo Essa propaganda aqui Que é destaque Vamos anunciar aí Empresa Xerebebel Que é minha empresa de transporte Pois vamos ligar aí Pra ver quanto que tá Por mês Um brotinho aqui, ó Aô Outro irmãozinho aqui, ó Nóis Ninguém me responde Mas eu sou feliz Mesmo assim Rapaz, essa câmera aqui Eita Eita, meu Deus do céu Fui olhar outra câmera ali Já me embananei Foi tudo Tem uma BMW vindo aí atrás, hein Vai querer ultrapassar nós Na desumildade As construções aqui do lado Uns prédios As casas Registro Miracatu À esquerda Aliás, direita, né Aí tá sabendo bem Eita, ó Esfria saco Parece aqueles morrinhos Que tem nas estradas de terra Você passa e vai Esfria o saco Esfria o saco Mais um aqui, ó Ó Esfria saco Do lado da polícia ainda Esqueci de buzinar Pra polícia, né Pra ganhar aquela moral, né, mano Parar numa blitz E falar Não, mas sou o humano Que buzinou Sei lá, mano Quebra essa pra nós A galera que faz o molde aqui Podia programar pra pelo menos 5% dos caminhoneiros Responder a buzina, mano Ia ser muito fera Alô, galera do Eldorado Coloca caminhão responsivo aí Aí toca Aí toca a buzina Ele toca de lá pra cá também 29 minutos pra entregar Nossas paradinhas aqui Que eu nem lembro o que que era Que eu peguei pra entregar Era gás, né Acho que era gás Então bora Subindo aqui no grau Ó o Ninho, rapaz Ó a velocidade desse Uno Você colocar uma escada em cima dele Solta fogo na pista, filho Você tá doido O Ninho branco ali, ó Dominado Ó lá O Ninho tá sumindo a nossa vista já Você tá doido Tem um Ninho de escada aqui nesse mapa? Será que tem que ter, né O Uno de escada é universal Considerado a maior máquina de velocidade do mundo Mais um outdoor aí, ó Pra quem quiser anunciar A galera não tá anunciando por enquanto Que o coronavírus quebrou todo mundo Daí ou você anuncia ou você vive, né Deixa eu ver o outro aqui É, esse aí também Nossa, já fui pro outro No meio da pista aqui Tá louco A plantação é uma zona monstra aqui do lado Olha que bonito, velho E eu andando no meio da pista, né Muito bonito também Não sei do que que é essa plantação não Mas tá bem amarelinha Será que é o soja Pronto pra colher já? Eu não sei se o soja Fica tão amarelo assim, né Sei que a planta mesmo da soja Ela começa a dar uma amarelada Mas ele tá bem amarelo Esse pá é só chão também, né Eita! Por favor, pare para uma inspeção veicular Na próxima balança Boa, rapaz A balança aqui Já assustei Achei que tinha tomado multa, mano Começou a pitar do nada Não manjo nada O que é aqui? Vamos lá, então Velocidade máxima 10 Estou a 26 Tá sabendo bem Vai, vamos lá Uai! Nem foder No que que eu bati aqui Ah, não, velho Aí trolou Pera aí, então Beleza Vamos dar aquela rezona marota Deixa eu colocar na outra câmera aqui O que? O que? Como assim? Ih, eu... Pera aí, mano A carreta A carreta tá com espírito Não, sério mesmo Isso aqui Essa física aqui Não Eu não aceito essa física Sobe no grau Sobe no grau Ah, agora foi Tá louco Sofrimento Só pra pesar o bagulho, mano Obrigado por sua cooperação Tenha uma viagem segura É nóis, mano Próxima vez Tira o demônio da balança Que a balança tá endemoniada Eita, passei correndo Já bati tudo O chassi da carreta Já ficou no chão Eita, né Que eu tô acima do limite mesmo Aí, eita A seta Eu tô dando a seta Só o que eu sei, né Um dia eu vou acostumar, mano Eu usava a seta Em outro botão aqui Mas não tá dando mais certo Eu coloquei no mouse E aí eu nunca sei Pra que lado que eu tô dando seta Aí tá jogando sol fino Bora A carreta tava com o demônio ali Agora eu fiquei assustado Nem lembro quanto que deu Deu 25 toneladas Se eu sair da carreta Pra pesar Ela cai pra 10 toneladas Com certeza Pesou com o motorista dentro Aí mentiu Ah, quando é umas curvinhas Mais abertas assim Dá pra ir dirigindo Nessa câmera aqui, ó A carreta no meio Pelo visto ali Estamos bem perto De entregar 14 km Vamos tentar. Se eu ver que é muito difícil, eu meto um Enter e entrego. Mas se eu ver que dá para tentar, a gente tenta dar aquela estacionada monstra. Rafael Gouveia. Gameplays Unbox. Você está doido? Só na propaganda. Então, se você está assistindo aí, vai lá ver os gameplays e unboxing do Rafael Gouveia. Será que tem como eu pagar para colocar uma propaganda no meu canal? Já pensou se está dirigindo aqui? Passo o outdoorzão assim. Crisks e caçadas. Caça búfalo, leão e todo tipo de animal selvagem. Acompanhe o canal. Vamos ter uma curvona mil graus aqui agora. Já vamos mais devagar, então. Aí. Vagarosidade. Agora acelera. Beleza. Vamos, filho. Para não, filho. Freio demais ali. Acabou parando, mas está beleza. Estamos na estrada de volta. Passando aqui do lado dos eucaliptos, que é esse aqui ou aquele chorão ou aqueles eucaliptos. Não sei o que é. É o eucalipto não. O tronco do eucalipto é manchadinho, tipo um camuflado. E aí, meu bom. Olha isso aí. Parece que buzinou, hein? Passando uma espécie de portal. O que é isso aqui? Quem passa aqui embaixo vai lá para a Caverna do Dragão, certeza. Vamos, vamos. Juquiá Descoberta. Alô, pessoal de Juquiá. Se tiver alguém me assistindo aí, estamos juntos. Estamos aqui na cidade do 6. Se alguém quiser pagar um almoço, estamos aceitando. Aê, na vagarosidade. Eita! Bati a cabeça lá no teto. Proibido a ultrapassagem. Bora devagar. Oh, meu Deus! A galera de Juquiada é vir aqui no final de semana pegar um... Uns Jaú. E usar um monstro. Parece o Rio e Bahia aqui de Maringá. Bora! Vem, rapaziada, esperando o fusão para trampar. Ah! Fui frear para passar no quebra-mola. Eu coloquei exatamente em zero. Está manjando o que sabe. Começou a travar dentro da cidade aqui. Eu acho que é quando entra na cidade que dá uns lags, cara. Oh! Lags é apelido. Lagou bem. O outro vídeo que eu fiz também. Chegou na cidade e começou a dar uns lags. Não sei se isso acontece com vocês também. Provavelmente sim, né? Estamos chegando no destino aqui. Eu acho que é aqui, ó. É aqui mesmo, rapaziada. Deixa eu ver. Não tem ninguém ali. Já dá para não chegar virando. Salvamos. Enter. Vamos colocar mais difícil. Deixa eu ver como que ela vai fazer ali. Deixa eu colocar o taquemora aqui. Só vamos então. Vamos agora, ó. Não foi um bom disco, mas uma garota que acelerou. Sua estrada por que eu o câncer essesаны o mais rápido eu não porque eu aprecio muitas coisas. Adiptei o cabelo a sua história e a sua disposição. O que eu acho que é a pergunta? O que eu vou controlar? É algo que desculpe? Vamos comprar um pouco mais rápido. De qualquer forma, é preciso aprender. O que vai dar bom, hein? Estaciona que é um fino. Fechou? Boa, rapaziada. Mais uma carga entregue aí. Ganhamos dinheiro, experiência e dignidade, rapaziada. Então é isso aí. Vamos dar um continue aqui. E se você quiser ver a próxima viagem, ative o sininho do canal. Se inscreva se você já é inscrito. Dá com os dois pés no like. Dá aquela voadora monstra no like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.